Hoje eu vou falar sobre a amiloidose cutânea. Uma escrita tinha dúvida a respeito, então eu vou falar sobre ela, porque ela é um tipo de acúmulo de proteínas e miloides na pele. Pode se apresentar de diversas formas, sendo uma das mais famosas a amiloidose muscular, macular, que faz com que as manchas acastanhadas apareçam na pele nos locais onde acumula o proteco. Também pode apresentar em outras formas, como nódulos e também o tratamento é variado, já que depende muito principalmente do tipo dessa proteína amiloide. Então o tratamento depende muito, muito mesmo de cada tipo. Então é sempre importante estar conversando com o seu médico a respeito. Aqui no canal eu vou falar sobre vários tipos, vários tipos mesmo, onde você pode ficar atento, porque são vários tipos de amiloides, então tem que ficar atento, tá bom? Esse vídeo foi bem curtinho, só mesmo para tirar dúvida. Se você tem esse tipo, comente aqui embaixo, tá? Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Se você está gostando do conteúdo, não esquece do like, tá? Se inscreva, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Sem contar nosso grupo de apoio no WhatsApp, nosso Facebook, Instagram, Twitter. Fica à vontade para você seguir todas as redes sociais do Artrite, tá bom? Que eu agradeço de coração. É importante você deixar like, você comentar, porque assim o YouTube vai notificar aí o meu vídeo para outras pessoas, pessoas aí que buscam informações a respeito da sua doença autoimune, a respeito aí da sua doença crônica, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!